E vamos que vamos! E vamos, galerinha! Salve, salve! Roosevelt pode ter aqui de novo para encarar mais outro boss com ele! General Cisa! Então filme Planeta dos Macacos! É isso aí, galera! É isso aí! É isso aí! Vamos que vamos então! Vamos partir! Chegamos aqui na porta do boss! Vamos encarar os seios! É! Vamos encarar os seios e vamos lá! E vamos ver o que vai dar! Vambora então! Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha! Quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amigos para virem conhecer e se inscreverem! Eu agradeço, galerinha! Beleza! Vamos que vamos! E... Vambora! Partiu, partiu, partiu! Partiu! Vamos ver essa bela cutscene! E aí! . . . É isso aí, e começou, vamos lá. Oba, ele bate forte, ele bate forte, a mira sai, complica essa mira aqui, complicado, complicado essa mira automática, até agora ele só deu pancada. Oh bicho, vem pra cá bicho. Nossa, a mira sai desse negócio, aí você fica doidinho, olha isso, velho, você não sabe onde o bicho vai, a mira desloca, não sei porque a mira tá deslocando desse bicho. Bela batalha. Opa, me jogou longe, toma, eita nóis, toma de novo. Toma, sempre lá cheio, pra não ter problemas. Quase lá, galerinha. Aê, vitória dele, General Caesar. Isso aí, galerinha Mais uma vitória Do General Cesar E mais outro boss aqui no jogo Dark Souls 3 Então é isso, galera No próximo boss a gente volta com mais um vídeo Valeu E até o próximo Boys Até o próximo boss É isso aí Eu vou continuar mais um pouquinho Acho que eu vou até a próxima fogueira Vamos até a próxima fogueira Vamos lá Vamos abrir essa porta aqui E vamos para a próxima fogueira Na próxima Eu encerro o vídeo E a gente continua Vamos pegar esse camarada aqui Não vou te dar golpe nenhum não Será que dá para dar um forte? Ó É danado Nem o forte É, bicho Pera aí Essa mira está muito ruim Não sei por que O motivo, o razão Ela está saindo dos Dos bichos Pronto Prontinho Passar aí secreta Ok, ok Galera Ok, ok Então até o próximo Boys Túmulos abandonados A gente continua daqui No próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí Tchau 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 Tchau